A gente, eu acho que teve mais acertos, a gente teve muito aprendizado durante esses dois anos e, consequentemente, os clientes começaram a ter mais apreço pela casa, novos clientes conheceram ao longo desses dois anos, tanto que tem gente lá do Campestre, do Bairro Jardim, que nem foi ainda lá no Monte Cristo e nem é frequentador, a gente está tentando atingir essas pessoas ainda. Mas, assim, esse ano a gente está se consolidando muito mais, está com um volume de clientes muito maior do que o dos anos anteriores e é tempo para a gente virar uma tradição, igual os outros restaurantes aqui. Todo domingo eu vou lá almoçar porque está lá meu colega, está lá o meu familiar e esse é o nosso objetivo, a gente virar um dos restaurantes que é tradição aqui do ABC, mas vai demorar um pouquinho mais de tempo, né, que os outros têm mais de oito anos de restaurante, a gente só está no segundo ainda, a gente é bebê comparado com o resto do pessoal.